Eu vou mandar. Venha, 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 venha. É que eu vou trabalhar. Vai trabalhar hoje? Eu vou trabalhar agora, pô. Uma vez na vida eu consigo chegar meio dia no serviço. Você botou pra gravar? Acho que eu botei. Botei não, botei não. Bota aí, tava gravando. Pode botar? Não posso não. Eu sempre confio que eu não sei o que eu faço agora. Essa é a intenção, ué. Essa é a intenção, ué. Essa é a intenção, ué. As partidas só saem no decorebo. Se você estraga no decorebo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui pra vocês. Muito bom. Não sabe o que eu faço na situação dessa. Ixi! Ixi, o que, mano? Tá doido, rapaz. Fala com essa violodice. Proteção. Proteção. Rapaz, você tá o bichão mesmo, hein. Cuidado. Você tá o bichão mesmo. Tô aprendendo com vocês ainda mesmo. E aí, rapaz. Ih, rapaz. Tão teido aqui, né? Esqueci as estações. Um abraço. Vai ser que ele abencheu. Ah, vou perder esse jogo. O Michel já entrou me ameaçando. Não lembro, é o tal do tanto faz, se você for pra lá ou pra cá eu vou pegar essa microfone. Ou vou isso, ou vou isso. Não é que fica bonito mesmo esse tabuleiro de dama aí com essas pedras? Muito. Até no visão aqui da câmera, show de bola. É exato, é isso mesmo. Eu pensei, se você viesse aqui você só ia ter troca, se você vinha daqui eu troco e coloco aqui. Não tô vendo muita coisa pra você não. É, só tinha isso. Depois que der um lance errado assim, você já fica perdido. Batei um peão também, né? Batei. Não tô vendo? Não tô vendo? Não tô vendo? Não tô vendo? Eu vou comer sua dama com seu primeiro lugar. Não, come duas. Onde tem duas? Um pequeno. Três? Duas não, três. Ele não quis três lá, eu deu o carro. Vou outro, que é assim mesmo. Valeu não. Valeu não.